Essa promoção você não pode perder, como é o Natal, né, seu João? Perfeitamente. Cepan Limitada vai vender um super panetone que tem o melhor preço de São Paulo. É imbatível na concorrência. Não tem ninguém tem preço. E olha, a qualidade eu comi um agora há pouco, cheio de fruta dentro, gostoso, mas é bom mesmo, hein, seu João? Pode. Aqui, ó, panetone village. Essa aqui é a embalagem luxo do panetone village. Esse panetone village de 1 kg vai custar 43 cruzados, uma super promoção de Natal. Esse aqui é o panetone village luxo, 750 gramas, vai custar 34 cruzadinhos. E esse aqui é o de meio quilo, 500 gramas, custa 24 cruzados nessa embalagem luxo. É isso, seu João? Isso. Pessoal que tem empresa aí, que quer dar presente para os clientes, para os funcionários, pode vir comprar aqui. É. Quantidade é o que não falta aqui? Nem, pode ir, qualquer quantidade. Meu, a fabricação aqui é inacreditável, o que sai de panetone é que você não bota uma fé. Esse aqui é o mesmo panetone village. Sem a caixinha. Sem a caixinha. Sem a caixinha vai custar o mesmo panetone village, vai custar 37 cruzados de 1 kg. Esse de 750 gramas vai custar 29 cruzados. E o de meio quilo vai custar 21 cruzadinhos. Esse é o mesmo panetone que esse aqui, só que está sem a caixa. E numa super promoção aqui da Cepan limitada, esse panetone Cepan vai custar o mesmo do village aqui. Esse panetone aqui, Cepan, nessa caixinha bonitinha, chocante, vai custar 37 cruzados de 1 kg. Esse de 750 gramas vai custar 29 cruzados. E o de meio quilo vai custar 21 cruzadinhos. Só numa super promoção aqui da Cepan limitada, seu João é caprichoso para fazer ele. Ele mesmo verifica lá a linha de montagem lá do panetone, vê se está colocando bastante fruta. Cepan limitada, Rui Bitirama, 1.409 na Vila Prudente. O telefone é 914-6644. Abre diariamente, quer dizer, de segunda a segunda, inclusive domingão, das 5 horas da manhã até as 24 horas. Não vai ter motivo para você não comprar um panetone. Vem aqui. Cepan limitada é a Dica Shop Tour. Cepan limitada é a Dica Shop Tour.